Olá pessoal, aqui é o Ferresto, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Bom, eu vou começar falando um pouquinho de que eu estive em uma reunião, conheci duas pessoas muito legais, o Ivan da Costa e o Yuri. Fui na casa deles, tomei um café, fui com o Alexandre de Maio. E nessa conversa, você fala, puta, mas o que isso tem a ver com o programa? Calma, que eu vou chegar lá. Nessa conversa o Ivan falou uma frase que me impactou muito. Eu até anotei essa frase aqui, é uma frase que é um ditado alemão, na verdade, ele pegou até a autoria aqui pra mim, porque ele é muito gente boa. Se há 10 pessoas numa mesa, um nazista chega, senta e nenhuma das pessoas se levanta, então existem 11 nazistas numa mesa. É um ditado muito foda, um ditado alemão. E ele justamente falou isso porque a gente estava conversando sobre como eu não consigo perdoar algumas pessoas que votaram nesse governo, até entre a minha família, até as pessoas que fazem parte do meu cotidiano, né? Eu posso estar errado nisso numa parte, mas eu queria dialogar com vocês também e falar um pouco desse ódio. Esse ódio que eles acabaram contaminando a gente, intoxicando a gente também, mas de certa forma é um ódio, não sei se eu posso dizer que é legítimo, sabe? Mas ao mesmo tempo também é legítimo. Porque vem comigo, mano. Vem comigo nesse pensamento que eu estou tendo. Quantos caras pegou a trans aqui no centro da cidade e tiraram o coração dela, certo? E o cara colocou ali um santinho no meio do coração, né? Antes dela falecer, vocês sabem o que as pessoas gritaram na rua, né? Vocês sabem o que saiu no jornal. Durante o outro rapaz que estava sendo assassinado aí, numa praça aqui na região também central, as pessoas gritaram Bolsonaro, Bolsonaro, né? Será que quem votou nesse cara também não engrossa esse caldo, né? E continua resistindo até hoje, mesmo apesar de tudo que ele está defendendo, né? Mesmo apesar de atacar as minorias, mesmo apesar de continuar com o discurso de ódio dele. Então assim, será que com o nosso bom senso, nossa boa intenção, nosso namastê, nós vamos vencer um discurso desse cara ou dessas pessoas dessa forma? Eu começo a me questionar há muito tempo e eu acho que não, né? Quando eu gravei um vídeo aí há algum tempo atrás no canal falando que era fogo nos fascistas, uma parte de cara, pô, então é isso mesmo, então quando eu vou te trombar é poucas ideias. Eu falei, peraí, irmão, se você está se declarando fascista é poucas ideias mesmo, é fogo nos fascistas mesmo, paulado em vocês. Se o cara se declara fascista, vai procurar o que é fascismo, né? Será que o cara não sabe o que é? Agora, tentar xingar as pessoas de comunista sem saber as experiências comunistas que foram feitas, sem saber de fato o que é comunismo, é muito fácil acusar o outro de extrema esquerda, acusar o outro de intolerante, né? Quem é mais intolerante? A gente que se importa com a população, que quer que o capital seja dividido, que quer que as terras sejam divididas certas, né? Que a gente sabe que tudo foi dividido de forma errada, tido por oligarquias, só estudar a história aí que vocês vão ter certeza disso, né? Então, como a gente está cercado de livros, de depoimentos, de documentários, de pessoas inteligentes, a gente está cercado de pessoas experientes, né? Pessoas que muitas vezes têm mais experiência do que o próprio conhecimento, é uma outra forma de conhecimento, é uma forma oral de conhecer as coisas. Então, a gente tem que sempre bater nas costas e dizer não, não vou convencer esse cara. Eu vou convencer até onde, mano? Tem muita gente de mau caráter que não quer ser convencida. Tem muita gente na quebrada também, no centro, na classe média, na classe alta, que se foda. Tem muita gente de todas essas classes aí que não quer argumento mais não, irmão. As pessoas querem paulada, tá ligado? Querem poucas ideias, só que eles querem oprimir sempre o oprimido. Eles querem pegar a pessoa que não tem nada e oprimir. Aí é mais fácil, né? Fazer esse discurso. Veja só, nossos principais inimigos são quem? Quem você diria que são os nossos principais inimigos? Inimigos do povo brasileiro. É o Silvio Santos que fez um concurso aí com as meninas, mostrando as crianças quase nuas e falando pra você julgar o corpo das crianças? De repente, não. Não só ele. É o Edir Macedo da Universal e os seus pastores capitalistas que vão lá e ficam pregando que a pessoa tem que dar o dinheiro até da condução, o dinheiro do seu aluguel. Não só eles. Mas eu acho que o nosso principal inimigo, na boa mesmo, são os bancos. Eu acho que é aquele velho ditado. Quem constrói um banco é mais criminoso do que quem rouba um banco. Se você pegar, por exemplo, o que os bancos estão ganhando nessa crise, desde que começou essa crise, não para de ter ganho exorbitante. Algo está errado. Algo na administração desses juros aí está errado. O cartão de crédito está chegando a mais de 300% ao ano. As pessoas estão se endividando cada vez mais. O poder de compra das pessoas caiu. Os comércios caíram, estão fechando. As pessoas estão ficando desempregadas. E ao mesmo tempo, os caras estão ganhando 60% a mais do patrimônio delas anualmente. Algo está errado. Você acha que não está? Como que pode você convidar um diretor de banco para administrar algo público? Como que você pode misturar um cara que tem interesse privado para administrar algo público? O que aconteceu aí com a decisão do Dória. Certo? Aconteceu aí com a decisão do Dória. O cara, não, é um bom administrador, tal, tal, tal. É um bom continuador de riqueza. Não quer dizer que é bom administrador, irmão. Continuar a riqueza dos outros é mão a mão. Você só pega e investe e vai recolhendo os juros e dividendo depois. Entendeu? Você faz os juros compostos e trabalhar por ele ali. É suave. O que é que, de fato... Isso não é uma pergunta minha. Isso é uma pergunta do concorrente do Dória, inclusive, né? Na eleição. O que é que, de fato, você fez? Você plantou? Você construiu? Gerou emprego? O que é que você fez? O que é que um cara desses fez para levar um crédito de bom administrador? Então, a gente tem que ficar atento, mano. Nós somos muito unidos para futebol, muito unidos para a torcida, muito unidos para um monte de coisa e desunidos nas partes principais. O humano questiona a política. Fala, não, tudo vocês querem falar de política. Tudo é política, irmão. Se você está num bar, você toma um suco de laranja ruim, certo? Depois você volta lá, você toma um suco de laranja ruim de novo. Você vai no mesmo bar, o banheiro está sujo, você não fala nada. Um dia vem a sujeira na sua comida, certo? A sujeira vai aparecer na sua comida, vai ter uma barata, uma mosca na sua comida, que é o que acontece. Isso é política. Se você vai lá e reclama do banheiro, fala, irmão, vamos limpar o banheiro, senão eu não estou grato como cliente e tem um banheiro sujo desse. Se você não faz a sua parte, você vai comer lixo na comida. E é o que o povo brasileiro está comendo, mano. A gente está comendo lixo há muito tempo. A ração foi trocada por lixo. A parte podre fica sempre para a periferia, certo? Enquanto a elite nada aí numa coisa maravilhosa. Apesar da crise, crise é só para nós. Nós estamos pagando a conta. Os direitos foram retirados, os salários foram diminuídos, as pessoas não estão sendo mais registradas, alguém está pagando essa conta. Beleza? Eu anotei aqui do dia 12 ao dia 20 de maio de 2006, pelo menos 564 pessoas foram assassinadas. Depois disso, porque foi aquele revide lá daquele ataque do PCC, então, depois desse ataque que os órgãos oficiais estão falando na facção para não dar nome, depois desse ataque, as autoridades e tal, o que acontece? Pessoas foram mortas que não tinham nada a ver com esses ataques, 564 pessoas foram mortas. Isso se transformou na luta das mães de maio, certo? Desde 2006, essas mães estão lutando, por isso que eu estou usando esse boné aqui, comprei esse boné lá na Feliz, na feira literária aqui da Zona Sul, da barraca das mães de maio. se você não conhece essa luta, vai lá, engrossa esse caldo também, participa dessa luta. 564 pessoas, mano, não podem ficar sem justiça nesse país. E elas ficaram, amontoaram necrotérios, foram enterradas muitas como indigente, né? Pessoas que estavam numa barraca comendo lanche, pessoas que estavam porque pagaram o crime por estar morando na periferia. Num país que devia ser assassinado, dono de banco, dono de banco que tinha que ser assassinado, né? que tinha que tomar um couro, na verdade, quem é assassinado é a população mais pobre, ou seja, culpabilizar a vítima. Aí é uma mamão. Se apontar pro cara e falar, puta, vamos pegar aquele judeu, né? Que é como as pessoas falavam antigamente e falam hoje, certo? Então, o programa hoje nem tem um foco, mas o foco principal, mano, se tiver algum foco, é dizer que eu não perdoo. Perdoo mesmo não, não sento na mesa, não troco ideia, certo? Vocês legitimaram esse governo aí, vocês vão ter que pagar por isso, isso vai ficar manchado na história de vocês, vocês vão ser aquela lista, a lista negra ou a lista branca, né? Dos covardes que apoiaram isso aí, que foram enganados no começo de repente, mas que depois engrossaram o caldo e sabem bem o que eu tô falando, beleza? Nas minhas dicas aqui de hoje, eu vou falar aqui, ó, essa revista PB, certo? Essa revista PB chama Problemas Brasileiros, ela tá no ano 56, setembro, outubro de 2019, foi lançada, né? Essa é uma edição muito especial, porque ela tem os quadrinhos do Alexandre de Maio, é uma edição toda feita em quadrinhos, explicando a coisa da política, os debates políticos, eu não vou entrar muito na história, porque vocês vão ter que ler, cara, mas é impressionante o que eles fizeram aqui através da oficina de jornalismo. Foi feita uma oficina de jornalismo, onde o Alexandre de Maio deu essa oficina, inclusive, essas oficinas de jornalismo tinham que ter mais nos lugares, esses projetos aqui tinham que ter mais nos lugares, tá? Então tá de parabéns na revista PB aí, beleza? Tentem achar essa revista, porque é uma edição muito especial de quadrinhos, é uma edição linda, desenhada, bem escrita, bem pesquisada, isso aqui tinha que ter mais pro nosso povo, certo? Também ganhei o livro aqui, Lendas Legends, né? Que é a tradução. Ele tem sempre um texto aqui, é um livro daqui a Escuro, que é uma agência de autores, tá de 2018, eu tentei comprar esse livro aqui na internet, no Catarse, mas eu não cheguei a tempo, mano. E aí, como Deus é bom, Oxalá é bom, eu acabei ganhando do autor aqui, autografado, beleza? Esse aqui não vai pra livraria não, esse aqui é meu, né mano? E o Leandrei, muito obrigado pelo livro, tá? Obrigado pelo café também, o cara faz um café maravilhoso, antes de ganhar o livro eu tomei um café maravilhoso, certo? E eu ganhei do Pedro Marim, também, né mano, que me mandou aqui, com a Teses para Enterrar 2016, Golpe é Guerra, certo? Da ópera, aqui ó, Editora Baioneta, certo? O Grito de um Bruto Num Jantar de Intelectuais, Editora Baioneta, essa editora Baioneta, cara, é muito legal assim, vou falar pra você, mano, é uma editora bacana, que ela também me mandou o Carta no Puturno, a volta do partido fardado no Brasil, olha que edição linda, rapaz, eu tô louco, falei isso aqui, já pus ali na minha fila, tirei alguns da fila, não vou mentir, tirei uns dois Dostoiévski, pra poder isso aqui chegar logo, né? Aí tá aqui ó, estratégico, Marinha e Ortega descrevem detalhes uma realidade que quase ninguém se dispõe a mostrar, a dos militares que tutelam a democracia brasileira, não é interessante? Então fiquem de olho nessa editora Baioneta aí, que ela é pesadona, certo rapaz? Aqui no final, só pra mostrar pra vocês que eu nem abri ainda, tá ligado? Que eu vou ter que ler a Carta no Puturno primeiro, mas olha esse livro aqui, A História da Escravidão, cara, há boi tempo, eu vou te falar, há boi tempo, tu mudou a minha vida, prometi não abrir até eu terminar de ler pelo menos uns 3, 4 livros deles, beleza? Então tamo junto rapaz, se inscreve aí no canal, vamos comentar, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, até com pessoas que não gostam de mim, que não gostam do que eu falo, compartilha aí, mano, até pro cara falar, puta, eu vou pôr um comentário lá ferrando esse cara aí, ou abrindo a mente desse cara, o canal não tá fechado pra novas ideias, desde que elas não prejudiquem as pessoas, desde que elas sejam de progresso, beleza? É nóis!